Salve, salve, família! Deu aquela delay pra começar a falar, né? Mas enfim, salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo! Não sei porque que eu imitei o resenho do que ele faz, é coisa idiota, né? Mas enfim, a gente tá aqui pra pessoas fazendo coisas extremamente fodas, bagarai! Esse é o videozinho na página do... Já vou deixar aqui, né, mano? Sigam a página do Twitter, se vocês têm Twitter, né, mano? Se chama Pessoas Fazendo Coisas Extremamente Fodas. Exatamente é o nome, né? Olha que coisa, né, Rafael? Enfim, antes de mais nada, deixem muito like, se inscrevam no canal que ajuda bagarai a gente aqui. Eu tô usando bagarai demais, né? Mas enfim, é bagarai mesmo. E é isso aí, gente! Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos. Eu vou reagir, eu confesso que eu não segui. Só quem segue é o meu amigo Michael Kister, é o meu brotherão, mano, que a gente tá pensando em vídeo ainda pra gravar junto. Salve, salve, Michael! É nóis, brother! Te amo, cara! É nóis! Vamos gravar junto, pelo amor de Deus! Tô te marcando no Twitter lá várias vezes. Fica a dica aí, obrigado. Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos botar aqui pra telinha e vamos reagir a essas coisas, mano. A página é Pessoas Fazendo Coisas Extremamente Fodas. Bagarai, né, mano? Então, quem quiser seguir, segue lá. Os créditos são todos deles. Aí a gente só vai reagir mesmo, tipo, esse anão aqui, ó. O que esse anão faz, mano? Vamos escutar aqui, ó. O cara... Eu não entendi, mano. Eu me confesso, anãofobia. Rafael foi cancelado por anãofobia. Mas o que o cara fez, mano? O cara deu um cavalinho de pau com um patinete, tipo... What the fuck? O cara tá empinando com uma rodinha, só isso. Ah! O cara tá andando só com uma rodinha, parabéns. Mas também com o peso corporal dele, eu acho que é fácil, né? Piada xenofóbica. Eu não sei como é que fala anofóbica. Enfim, desculpa. A todos os anões do Brasil. Enfim, próximo. Oh, my God. Esse é legal. Esse é legal. Caralho, mano. Olha só. Oh, my God. Ah, música Direitos Autorais. Eu vou cantar... Bad guy. When, oh, and, baby, no sleep. Uh! And, oh, I, you, and a bad guy. I, you, and a strength. Mano, o cara é foda demais, mano. O cara é uma Beyblade viva, velho. O cara é uma Beyblade. Olha só o que ele vai fazer. Vai virar um mortal. Oh, my God. Não, mano. O cara... Quantas vezes gravaram pra ele fazer isso? Cara, não é possível. Oh! Caraca, mano. Pelo amor de Deus, alguém dá um prêmio pra ele, mano. Não. O cara me... Mano do céu. Não é de Deus, mano. Não é de Deus. Mano, o cara... O cara com dois agora, velho. O cara tá com dois de skate, mano. Futa que pariu. E os caras não... Como é que os caras não tão impressionados com isso, mano? Como é que os caras não tão impressionados ali, mano? Eu tava... Mano do céu. Gente, eu não consigo fazer isso... Eu não consigo ficar em pé no skate. O cara fez... Fez... Nossa Senhora. Enfim. É a música de Game of Thrones, né? The Game of Trickstoke. O que o cara vai fazer, mano? Oh, my fucking God. Mas, mano... Ele tentou muito isso, mano. Ele tentou muito. Mas, tipo assim, ó... Pessoas fazendo coisas fodas pra mim não é, tipo... Tipo, aquele cara de skate era foda. Mas aquele anão não era foda, mano. Isso não é foda. Porque isso se eu treinar muito, eu consigo fazer. Vai demorar pra caralho? Vai. Mas não é uma coisa útil. Pra mim, foda fazer uma coisa útil e que, tipo... Sei lá, mano. Seja foda bagarai, tá ligado? Não, tipo... Acertar uma bola 32km de distância. Pra mim, isso, tipo... É um poder do X-Men, tá ligado? Mas, enfim... Propaganda Merchazinho. Você que chegou até aqui, mano... Beba Rocks é Energy Cupom 15% de desconto. Mano, eu sou um dos únicos influenciadores da base da Terra. Que dá 15%. Rafa Nunes é o cuponzinho. Tá tudo na descrição. Então, vamos dar aquela saboreada aqui, ó. Ah, como energiza! Enfim, aquele Merchazinho básico pra pagar as contas no meio do vídeo. Então, a gente vai voltar a ver mesmo. Então, deixa o like, se inscreveu. Então, bora lá. Falei muito rápido, gente. Vamos ver. Caraca, mano! Mano, vocês viram isso? Mano, os policial, mano. Os policial ficaram sem reação, mano. Olha o que esse filho de uma amada fez, mano. Olha só. Mano, o cara deu mortal... Mano, na moral, olha isso. O cara deu a... A porna de um mortal e ficou em pé. Olha a cara do policial. O policial, tipo... Ele já tava chamando ambulância, ambulância. O cara conseguiu, mano. Olha a cara do outro. Ele tá pedindo pra ser preso, né, mano? O cara chega aqui no policial, aqui, ó. Eu dei um mortal no skate. Tipo, vai tomar no... Né, enfim. Próximo. Mano, isso não são pessoas surpreendentes, mano. São pessoas habilidosas, tá ligado? É foda? É foda. Mas, tipo, não é um bagulho que, tipo... Meu Deus, mereceria estar, tipo... Pessoas fazendo coisas extremamente fodas. Vamos ver essas crianças aqui, ó. Caraca, mano. É difícil. Mano, o tamanho daquela bolinha é realmente... De olho fechado. Mas isso é aquilo que, tipo, mano... Qualquer um consegue, mano. É só tu ficar gravando 52 horas, porque... Desculpa. Uma hora vai dar certo. Nossa senhora, velho. Aquele cheiro de... De presunto de manhã. Mas, enfim. Vamos ver o próximo. Tá, é uma... Cara, ela vai jogar com o pé, mano. Não é possível. Bela flexibilidade. Mano do céu. Olha só o que ela vai fazer. Não, se ela acertar no... Mano, só de fazer isso, ela já deveria é um prêmio. Agora, se ela acertar no alvo... Puta que pariu, mano. A mina... Eu não consigo acertar assim, mano. A mina acertou de... Eu nem sei essa posição se tem um nome. Não é nem... De dois? Sei lá, mano. Caraca. Ó o... Ah, o cara é o mestre do... Do golfe. Tá, tá. Mas, mano... Quando é esporte... Eu não acho que é... Tão desdiferente. Porque... Se vocês prestarem atenção... Tem cinquenta e duas bolinhas. O cara tentou muito fazer isso, mano. Muito. Olha a quantidade de bolinha que tem ali. Que ele ficou tentando. Tentando até alguém gravar e falou... Tipo, ei... Consegui... Vamos ver esse cara aqui. Tá, o cara é alguém comum do povo. Ó, o cara vai humilhar, ó. Ó, o cara humilhando. Olha ali. A cara do outro. A cara do louco, mano. A cara do outro, mano. A cara do louco, tipo... Que merda, mano. O cara, tipo... Era só pra ficar girando e, tipo... Foda-se, tá ligado? Tá, isso foi desnecessário. Mas, enfim. Mano, olha o Karate Kid, velho. Olha o Karate Kid, mano. Cê é louco. Olha isso. Mano do céu. Esse é o Karate Kid, mano. Não é possível. Não é possível. Isso aí, mais um de skate. Não, achei foda. Achei normal. Vamos lá. Mais um, ó. Ah, esse tem um... É. É. Esse é foda porque o cara tem 70 anos, mano. Por isso que é foda. O cara tem 70 anos, tiozinho. E tá mandando ver. Vamos lá. Parece que tão voltando a fita, mano. Te liga só. Nossa, a pose de super-mento, viu? No finalzinho ali, ó. Olha só a pose de super-herói, cara, ó. Uau. Esse aqui é o que? Snowboarding? Ó, Beyblade humana, mano. Mas não foi nada de incrível. Não, não. Meu Deus do céu. O cara não tem uma cor. Meu Deus do céu. Eu pensei que ele ia se atirar, mano. Que agonia. Vamos acabar o vídeo por aqui. Que agonia, mano. Nossa. Chega na pontinha, já fica assim, ó. Gente, ele vai cair. Vamos ver esse último. É, realmente. Olha só. Mano, torcer o pé aí é tipo... Já era a tua carreira nesse esporte que eu não sei o que que é. Ah, mano. Isso eu realmente acho foda demais, mano. Olha só, mano. Mano, isso... Os caras são... Os caras são ninja, mano. É, mano. E a gente vai acabar esse vídeo com os caras fazendo aquilo ali que eu não sei o que que era. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu peço que deixe o like. Se inscrevam aí. E, mano, comenta demais. Salve meu amigo Michael Kister aí. O amigão que a gente tá gravando uns vídeos juntos, né. Pelo menos na minha imaginação. Então, era isso. Deixa o seu like e comenta outros tipos de vídeos. Se tu quer mais assim. Se tu não quer. Então, valeu. Falou e fui. Falou e fui.